Sabe, filho do umbral, chegou a hora de nós tomarmos nosso chá da meia-noite. Sabe, quando somos criança, sempre desejamos padrinhos, que nos dêem dinheiro, nos dêem presentes. Mas eu, depois que eu fiquei rico, eu passei a desejar pessoas que me dessem exemplos e ensinos de integridade, de como ser um homem. Então, o meu primeiro mestre, uma vez me disse, Yuchang, todo homem que você desejar de padrinho, um dia virá lhe abençoar. E foi exatamente o que aconteceu. Todo ser que eu desejava apenas um segundo, que fosse meu padrinho, vinha morar na minha casa, por um mês. E algo que eu achava mais interessante, apesar de eu ter uma mulher muito bonita, muito bonita mesmo, Eu nunca percebi sequer um olhar de malícia. E minha companhia era muito, mas muito prezada. Exatamente como aquele olhar de padrinho sombreado, querendo apenas o seu bem. Confesso que todos eram homens muito bonitos. E algo incomum em todos eles, até hoje, permanecem solteiros. Insinuando que eles buscam, sim, um amor real recíproco e verdadeiro para as suas vidas. Ou sou anjos, aí eu não sei. Mas todos eles, quando foram embora, deixaram a mesma carta de despedida. Yuchang, certifique-se daquilo que é mais importante. E eu passei toda a minha vida sempre buscando aquilo que era mais importante. Uma boa conduta, uma vida íntegra. Mas depois que eu cheguei num certo lugar, eu passei a me decepcionar muito com as pessoas. Vi falsidades, leviandades, mediocridades, hipocrisias. E aquela carta de meus padrinhos que dizia, certifique-se daquilo que é mais importante. Desapareceu do meu coração. E como aquele marombeiro, que treina, que leva décadas para encontrar um foco. E aquele monte de pessoas querendo informações para desviar aquilo que era tão importante, tão difícil de conseguir. O ser humano acabou perdendo valor. Leviandade, hipocrisia, falsidade. Até um dia que apareceu um mendigo, que era amigo dele. E ele, dentro daquela fúria, daquele foco, o mendigo disse, Meu amigo, eu tenho fome, de verdade. E na mesma hora que eu olhei, eu soltei um palavrão. E olha que eu não falo palavrão. Tá que eu parei. Se eu abrir uma vazão para você, eu vou ter que abrir para outros mil. E você vai esperar, como todos os outros príncipes. Mas espere. Mas eu só vou lhe fazer uma promessa. Que quando eu terminar, eu lhe entregari tudo o que tenho. Não dez, não cem. Mas mil vezes mais daquilo que você esperou. E eu fazia, terminava. Com aquele foco, com a minha mente, naquela pessoa que realmente precisava. E quando eu terminava, eu chamava ele para o meu canto e dizia. Era a única coisa que eu podia fazer. Afinal, se eu abrir, é secessão para você outros mil que merecem o castigo. Hão de querer. Mas, meu amigo, você sabe uma coisa que ninguém sabe. Aí ele perguntou, o quê? Você sabe a verdade. Sim. Que eu, ao terminar, lhe contei toda a verdade. E lhe presentei, não com dez, não com cem, mas com mil vezes mais de tudo aquilo que você esperou. Sempre se lembre de mim, quando me ver ofegante, com raiva. Saiba que eu estou punindo aqueles que realmente merecem o castigo. E que você, no fim de tudo, receberá todas as dádivas e todas as bênçãos, meus amigos. Isso é o efeito que toda inovação leva diretamente a um desvio. E estes desvios, geralmente levam diretamente para o inferno. Agora, você se pergunte em seu coração. Você é digno do soco por cima ou do soco por debaixo das cortinas? Tchau, tchau. 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 Tchau.